Aí pessoal, olha aqui ó, isso aqui ó, a gente usa muito lá na fábrica pra amarrar os blocos. Amarrar os blocos, amarrar os pavers, os pisos intertravados, a gente usa a chamada fita de arquear, que é essas duas aqui ó. Marco, explica pra galera qual que é a diferença dessas duas fitas. O Marco vai passar pra vocês aí. Ó, a gente tem a fita PP, né, que é de 13 milímetros, temos a fita PET, que é mais, vamos dizer assim, mais reforçada, de 13 e 16 milímetros, né, vai, vamos dizer assim, até do gosto da pessoa e o tipo de, é, a mercadoria que vai transportar, né, os blocos, o peito, como você falou. Mas creio eu que as duas tem uma boa saída pra esse tipo de serviço, né. Aí pessoal, assim, o que que nós estamos utilizando? A gente já utilizou das duas lá na fábrica, tanto essa aqui, que é a, quem é que a chama? A PP. PP, né? Isso. E essa aqui é a PET. Hoje nós estamos utilizando dessa aqui, ó, ela é um pouco mais reforçada. Isso aqui, pessoal, é o tensionador da fita de arquear. É ele que estica a fita e isso aqui é o alicate que coloca o grampinho, o selo, na fita pra você amarrar. Então você, quando você vai montar o seu kit pra amarrar os pallets de bloco, você precisa de alicate e do tensionador da fita e dos grampinhos. São esses aqui. Obrigado. Obrigado.